Não se sabe quando ou como Rogério Guimarães iniciou o contato com a música, o que pode ter acontecido nas aulas de música do próprio colégio. Aos 15 anos, porém, o talento de Rogério Guimarães já era admirado por seu único professor de que temos notícia, o violonista Alfredo dos Santos, que o apresentava no meio musical da cidade como um verdadeiro prodígio. Na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, porém, o violonista chegou a ser homenageado por um solidário deputado, Júlio Lousada, do PDS. Júlio declarava ter sido Rogério Guimarães o introdutor do violão na sociedade brasileira.